Olá, você que acompanha a Central do Tempo, tem uma frente fria que está se deslocando em direção ao nosso estado, fazendo com que a gente tenha maior formação de nuvens, consequentemente mais chance de chuva em algumas regiões catarinenses. Inclusive teve nevoeiro ao amanhecer em algumas cidades e nesse momento tem o sol mais tímido com aumento de nuvens em boa parte das regiões. No oeste e sul catarinense tem previsão de chuva contra o voada agora à tarde e também à noite. As temperaturas elas ficam assim, até quentes, Blumenalfas, 30 graus, Joinville também, 28 na capital, 29 em Criciúma, 22 pouco menos em Lages. Amanhã o tempo muda mais gente, o sol aparece só que mais tímido e em algumas cidades apenas. De um modo geral a nebulosidade vai ficar bem presente. No oeste tem chance de chuva fraca contra o voadas ao longo de todo o dia. Nas demais regiões essa chuva deve chegar entre a tarde e a noite. E as máximas ficam entre 18 e 27 graus, tá certo? Agora, se você quer participar com a gente, mande sua foto ou vídeo, interaja no ND+, no Eu Sou Repórter. E você pode mandar o material pra gente, pra gente mostrar aqui na Central do Tempo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!